Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Todo ano, todo ano, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Mas, talvez, Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. que eu conheço muito bem, e nem que uma hora a derrota cheio, eu posso, eu posso até, andar atrás e andar para andar, nós continuamos sendo o primeiro do ranking mundial, nós, seguido pela Espanha e de outros países que têm um investimento maior. Então, eu acho que se isso acontece, competência dos profissionais que aqui trabalham, competência das equipes que conseguem manter viva essa chama do futsal, e a gente, claro, espera que políticas esportivas possam dar uma condição melhor para todos nós, mas é trabalho incansável. Tem uma pergunta interessante aqui, na tua opinião, Marquinhos, a CBF perdeu a liderança da Liga Nacional ou o Joinville conquistou a liderança da Liga Nacional nesse momento? Não, o Joinville conquistou a liderança, focou muito nisso, não é surpreendente, conheço também todos os profissionais que estão lá, que são competentes, o Wander conhece muito bem a competição, o João Romano é um cara que tem uma visão macro de tudo, conseguem administrar juntamente com todo o corpo técnico e os atletas que estão lá. Então, a conotação de derrota e vitória, para mim, tem uma diferença, às vezes, na avaliação. Acho que, quando a gente fala, ah, fui derrotado, a gente acaba tirando o mérito de conquista, né? A Joinville faz por merecer. Assim como se o Atlântico nos ultrapassar, os méritos do Atlântico, todo mundo trabalha muito igual. Às vezes, é uma questão do momento, né? Porque é muito complexo o esporte. Aí, o momento, às vezes, um dia, um jogo, te tira e te coloca numa condição melhor. Então, o mais legal é que a gente continue brigando pelas posições, brigando pela competitividade, da forma que a gente tem feito nos últimos anos, de uma forma muito profissional e serena, sem bairrismo, sem aquela rivalidade de fora de pato, tentando brigar com o que é melhor para cada equipe, e, dessa forma, valorizando ainda mais a competição. Quem ganha é a Liga Nacional, que mostra uma possibilidade de organização e pode ganhar investimentos, a audiência, o que a gente tem feito nos últimos anos. Nós colaboramos para isso. É importante que a gente tenha mais acerto. Certo. Uma pergunta que eu vou perguntar aqui nas redes sociais da Liga Nacional. Quanto à ligação com as categorias de base do trabalho, com as categorias de base da CBRF? Bom, a gente tem um trabalho aqui hoje, que não visa só a manutenção da equipe de adulto. Hoje, infelizmente, porque uma questão até organizacional da equipe, o meu auxiliar efetivo, que trabalha diretamente com o adulto também, e nas minhas ausências, às vezes, como a gente faz na seleção, ele é o presidente de coordenadores de toda a base. Então, o que a gente tem hoje? O nosso sub-20 joga igual ao nosso. Então, você vê os sistemas de aplicação e defesa. As categorias sub-17, sub-15, sub-13, sub-17, 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 sub-17. Porque todos os profissionais da base, eles passam por duas capacitações durante um ano. Essas capacitações são os programas de estágio. Todos os profissionais que trabalham na base, eles são aqui juntos, no programa de estágio, passando por uma atualização de conteúdos. Então, a gente tem a oportunidade de ouvir os profissionais que também acompanham o nosso trabalho mais de perto. Então, a gente não quer ter uma interferência direta, a gente não quer discutir um modo subioso, a gente quer que eles conheçam todo o processo e todos os sistemas. Mas a gente arrasta com os seios, com os jovens, com os seios que têm feito com que eles têm melhorado a ver qual. Então, a nossa preocupação é, claro, a nossa formação que a gente tem, que a gente consiga formar. Lembrando que nós somos uma necessidade de vida, de 8 mil habitantes, e temos 400 crianças em projetos sociais, entre as escolinhas e as categorias. Então, é um percentual muito alto, o que nos dá uma satisfação muito grande da gente conviver com eles. A pergunta do João Vítor Fernandes. Qual a maior responsabilidade da sua empresa? A se manter vencendo, eu tenho muitos desafios. Eu acho que o meu desafio maior, e eu falo isso de coração, o maior desafio é o professor Brasileiro Melhor. Eu acho que o meu maior desafio é deixar o meu mercado, né? Eu gosto de vencer, quem me conhece a dar, eu gosto de escrever, eu lido um pouco mal com as derrotas deles. Eu faço esse curso de energia de uma derrotas, porque eu não consigo entender as coisas que acontecem, porque eu não consigo controlar tudo. E tem coisas que não me entendem, nem a minha equipe de vida do quadro. Mas o meu maior sonho é construir um legado de saúde brasileira. Eu sou de saúde brasileira melhor, eu sou de saúde brasileira olímpica, eu sou de saúde brasileira mais organizada, eu sou de saúde brasileira mais representada na porta do Brasil, na porta do nosso continente. Que as pessoas forem no nosso país, em outros continentes, respeitar o nosso trabalho, respeitar o trabalho de profissionais aqui dentro. Então, para isso, a gente tem que indicar o meu tempo para fazer esse jogo, eu vou fazer um trabalho para ir em outros lugares. E, por isso, vender a imagem de que aqui se tem trabalho, e aqui se tem treinadores ótimos, melhor do que alguns que estão fazendo em outros lugares, e vender uma imagem muito forte também. Vender a imagem de que nós temos mais um lugar das áreas das competências, de que nós não somos a bagunça que muitas pessoas acham lá fora. Então, eu estou tentando separar o que é deputamento técnico, o que é capacidade de trabalho, o que é gestão. Gestão é uma outra coisa. Gestão realmente, nós fazemos coisas ações no Brasil. Gestão, nós não temos que cuidar de carinho com os funcionários. Gestão, nós atropelamos, nós fazemos com o índio, e, às vezes, devimos a imagem da modalidade, mas, técnicamente, profissionalmente, nós temos outros funcionários. E eles todos estão aí buscando isso no passado. E aí, eu me sinto a publicação de, como representante de muitos deles, talvez alguns nem a ESC como representante, mas aqui a ESC, de tentar buscar espaço para o Brasil, de mais mais. Esse é o meu maior desafio. Nem é vencer isso. Eu vencer, como eu já falei, antes de vencer. Eu acho importante a gente pensar no que é bom para o futsal brasileiro. Vamos encaminhando, então, para as últimas perguntas, mas, por isso, a pergunta do Silvio Ajuda. A gente, como tu achas que esse será o time do futsal brasileiro a ser partida? Ah, muito difícil. Mas, Silvio Ajuda, o Educa bem complexa, bem publicado para responder. Qualquer resposta que você der vai ser um dos vídeos de gestão, porque o futsal brasileiro é muito simples, né? As equipes, elas surgem de uma forma muito veloz, elas alcançam o ápice e, de repente, elas sonham. Felizmente, eu posso falar, estamos aqui porque tem 42 anos de história, né? Não rejo, porque a CBF tem acabada aqui, com um, dois anos, eu acho que a gente tem certeza. Eu gostaria que as outras equipes também fossem dessa forma, mas é muito difícil você perguntar, essa equipe vai ser, a equipe ia ser batida no futuro, porque a gente vai trabalhar para não desistir mais. O futsal brasileiro tem isso. O sustentimento e o desaparecimento são muito óbvios. Então, é isso que eu pergunto. Mas, tem que ter concorrentes e se defende. Vamos encerrar, então, aqui. Só para a expressão, refletir um pouquinho. A CBF é atalante, mas a gente vai trabalhar com a dolinha, e a gente vai trabalhar com a dolinha, com todas as vezes que nos participam. De um jogo difícil, de um jogo básico, sempre muito acertado, duas equipes gostando muito, a equipe da fronte, muito forte, precisamente, se defende bem. Todos os iguais, nós podemos vencer, nós podemos não vencer, mas a gente tem os filhos do esforço, que a gente brinca o primeiro jogo, que a gente busque a vitória, e consiga, quem sabe, garantir a nossa primeira equilibradação nessa primeira fase. Andando de novo, um jogo especial para a time, 300 jogos, a casa da vitória pode chegar também a vitória do número 300 brasileiro. É, são estatísticas, né? O mais potente é vencer, a marca é requisitativo, mas como eu falei, eu só recebo a marca de um trabalho. Comigo, 300 jogos, o o Jogos 100, o Ligado, o Pim, o Luís, o Palavra, o Pílpia, o Pílpia, o Pílpia, o que eu vou fazer? E todas as outras pessoas, as empresas, do acessor, todos nós nossos participadores. Todos nós estamos conversando, nós temos 300 amigos, mas é o mais importante, é a gente colocar o nosso objetivo, que é vencer o jogo e conseguir até a nossa primeira educação. Tá certo, obrigado, obrigado a vocês que assistiram, tinha muitas perguntas ainda, já no meu amigo aqui, mas fica para o próximo. Tá certo, obrigado a todos, um grande abraço, obrigado, sucesso até, nos vemos em breve. ...pessoal da Liga Nacional do NET, tem um espaço e domingo tem esse Bec Atlântico pela Liga Nacional ao Rio de Janeiro, até 11 horas da manhã. Um grande abraço e até mais.